Música Dizungaripteiros é um gênero de pterossauro dizungaripterídeo, com envergadura média de 3 metros. Dizungaripteiros viveu durante o período cretáceo inferior no que hoje é a China. E seu primeiro fóssil foi encontrado no grupo Tungulun, formação Liyan Munkin e na bacia Junggar. Dizungaripteiros, o EI, tinha uma envergadura de 3,5 a 5 metros de envergadura, como a maioria dos Dizungaripteróides. Ele tinha um esqueleto bastante robusto, com paredes grossas e proporções corporais robustas, sugerindo um estilo de vida predominantemente terrestre. O estilo de voo desses animais não é claro, mas provavelmente foi pontuado por aterrissagens abruptas e agitações extensas. O crânio de Dizungaripteiros de 40 a 50 centímetros de comprimento apresentava uma crista óssea baixa que descia da base do crânio até a metade do bico. A cabeça e o pescoço dos Dizungaripteiros tinham quase um metro de comprimento juntos. Sua característica mais notável são suas mandíbulas longas, estreitas e curvadas, para cima, com ponta aguda. Não possuía dentes na parte frontal de suas mandíbulas, que provavelmente serviam para retirar presas de fendas nas rochas e ou nos ambientes arenosos e lamacentos do interior que habitava. Dizungaripteiros tinha dentes nodosos e planos mais atrás da mandíbula, adequados para esmagar a armadura de mariscos ou outros objetos duros. Dizungaripteiros também tinha um paladar semelhante ao dos pterossauros azardacoides. Dizungaripteiros foi descrito em 1964, nomeado por Yang-Jou-Gi-Gi-Yan. O nome do gênero combina uma referência à bacia Jung-Gi-Ga, com um grego latinizado. Iteron-Aza, a espécie tipo, é Dizungaripteiros-Wei. O nome específico em homenagem ao paleontólogo Sam Wei, da Divisão Paleontológica Instituto de Ciências Departamento de Petróleo de Xinjiang. O holotipo é IVPPV2776, um crânio e esqueleto parciais da formação Li-An-Mu-Kin. A partir de 1973, mais material foi encontrado dentro da formação Zheng-Gi-Gi-Kou, que inclui crânios quase completos. Em 1980, Peter Galton renomeou Pterodactyls-Brancai, uma forma de uma formação africana do jurássico tardio para Dizungaripteiros-Brancai. Mas a identificação agora é comumente rejeitada. Em 1982, Natasha Bach-Uriná nomeou uma nova espécie, Dizungaripteiros-Pavos, baseada num esqueleto menor da Mongólia. Mais tarde, este foi renomeado para Popetor, um nome preocupante. E em 2009, concluiu ser idêntico a Noripteiros. Em 2002, uma falange de dedo em asa de Dizungaripteiros foi relatada na Coreia. Em 2019, foi publicada uma topologia diferente, desta vez de Kellner e colegas. Neste estudo, Dizungaripteiros foi recuperado fora dos azadacoidea, dentro do grupo maior tapejaroidea, taxonimão de noripteiros. Neste estudo, Dizungaripteiros foi recuperado na Coreia. Neste estudo, Dizungaripteiros foi recuperado na Coreia.